Vou te passar aqui os dois exercícios que eu mais gosto de fazer pra oblicos, utilizando a prancha abdominal. Inclusive, são os melhores. Afinal de contas, pra você trabalhar oblíquo, você precisa ativar duas coisas. São dois padrões de movimento. É trabalhar com rotação e também com flexão lateral de tronco. Eu vou te mostrar aqui os dois que eu mais gosto de fazer, que vão trabalhar essas duas coisas. Além, claro, de trabalhar parede como um todo. Afinal de contas, a gente não consegue trabalhar só oblíquo. Trabalhar parede como um todo. Então, primeiro exercício, tá? Mais simples. Porém, muita gente eu vejo fazendo errado e não aproveitando tão bem esse movimento. Seria o oblíquo com rotação básico. Sentei aqui na prancha, prendi a minha perna, eu vou deitar. O que acontece? Muita gente quer subir tudo, tudo, tirando a lombar. Usa muita força. Olha como é que a minha perna tá ativada, ó. Aqui ativa, ó. Muita perna. Tô fazendo força com a coxa aqui. E aí roda aqui em cima. Aí vem, força com a coxa de novo, roda aqui em cima. Se você tira tudo, ó. O que faz o corpo subir daqui pra cima, ó. Daqui pra cima, não é o abdômen. É a coxa. É a força da perna que tá te trazendo, ó. Essa impulsão é a força da perna. Você tem que entender isso. Pra você isolar seu abdômen, você vai precisar o quê? Tirar a força da perna. A perna fica aqui só pra você não escorregar por conta do banco tá inclinado. Então, ó. Tirei a força da perna. Eu vou deitar. Eu vou criar um brace abdominal. O que que é isso? Você vai pegar a sua mão. Coloca debaixo da lombar. Nesse espaço que a gente tem aqui na curvatura natural da coluna. E você vai perceber o seguinte. Faz a força abdominal pra apertar a sua mão. Eu quero que você cole mais a sua lombar, ativando o seu abdômen. Então, você vai fazer isso, ó. Ativei. Tirei a força, ó, da minha coxa. Coxa bem relaxada aqui. Só escorando. E eu vou fazer o movimento sem mexer nada do quadril, tá? Eu vou fazer o movimento assim, ó. Eu vou subir como se fosse o abdominal básico. Porém, eu vou rotacionar, girar o meu tronco, ó, pra lateral. E eu vou encontrar um limite aqui, ó. Esse é o limite máximo. O abdômen não vai trabalhar mais do que isso, ó. Limite, controlo. Vou pro outro lado. Limite, controlo. Mas, Caio, só isso mesmo. Movimento curto assim, curto. O abdômen, ele trabalha com essa flexão do tronco, ó. O abdômen trabalha. A parede abdominal, ela é ativada com a flexão do tronco. Que dá ali no máximo uns 40, 45 graus. Então, subir mais do que isso, como eu te disse, não vai ativar mais abdômen. Você só vai usar a perna também e o abdômen vai trabalhar muito pouco. Então, pra isolar, faz como eu falei. Agora, tem um outro que eu gosto bastante também. Que você vai fazer o seguinte, ó. Você vai ficar, você vai usar só um lado de cada vez. Então, ó. Se eu vou começar aqui, eu vou apoiar minha perna esquerda aqui. No suporte direito, tá? Essa perna que sobra, eu posso colocar ela pra trás aqui. De alguma forma que eu trave ela, tá? Eu só seguro, ó. Em vez de deixar ela solta aqui, Eu tento encontrar algum lugar só pra travá-la aqui. Eu tenho que ficar um pouco de lado, ok? E aqui, a gente vai trabalhar mais o que? A flexão lateral. Você vai colocar a mão atrás da orelha, ó. Você vai controlar a descida. Você vai subir e rotacionar pro centro, ó. Eu subo e dobro. É como se tivesse dobrar meu corpo na lateral e virando pro centro. E abro, ó. Dou uma suvacada no banco. Axila próxima do banco e rodo. Tem banco que você vai ver que é mais confortável de fazer isso. E tem banco que é menos confortável. E detalhe, a tua perna aqui, ela vai contribuir um pouco. É inevitável. Ela vai fazer um pouquinho de força. Mas você vai sempre se conscientizar do seguinte. O mínimo de força na perna. E mais força pra dobrar e girar. Pra dobrar e girar. E aí você pode fazer de um lado. E depois você vai fazer a mesma coisa. Mesmo padrão de movimento. Pro outro lado. Peguei aqui. Travei. Joguei. Ó. Girei pro centro. Suvacada lá e girou pro centro. Ó. Tem que sentir essa região trabalhando. São dois exercícios que você consegue unir os dois principais tipos de movimento que você precisa ter pra estimular os oblíquos. Como eu disse, rotação é flexão lateral do tronco. E o melhor de tudo é que você faz isso usando o peso do corpo. Não inventa a moda de querer pegar peso. Ai, se eu abraçar uma anilha de 10, 20 quilos. Eu tenho certeza que se você fizer do jeito correto. Você já vai sentir muito. Já é pesado. Sustentar o peso do nosso tronco pra fazer abdômen já é pesado. Dificilmente você vai ter força, tanta força, pra pegar carga. A não ser que você seja uma pessoa bem avançada. Mas eu te falo, ó. Eu sou razoavelmente avançado e eu nem pego peso. Eu faço só com o peso do meu corpo. Então aqui são dois exercícios que você poderia usar pra fazer na prancha. Que eu tenho certeza que vai te ajudar a estimular bastante a região dos oblíquos. E sabe o que é o melhor? Tudo isso que eu te passei aqui, tá? Dá pra você fazer também num colchonete. Peguei um aqui pra te mostrar, ó. O primeiro movimento lá que eu fiz na prancha, você simplesmente vai tirar o peso da perna. E você pode, ó, rotacionar aqui. Lateral. Qual que é a diferença, Caio, de fazer no colchonete e fazer na prancha inclinada? A diferença tá na intensidade, no peso. É mais pesado fazer inclinado. Porque o seu corpo vai pesar mais por conta da inclinação. Aqui vai pesar menos, tá? Mas e o outro, Caio? Como é que eu poderia fazer? O outro você vai fazer assim, ó. Você dobra. Você vai dobrar a sua perna de lado e você vai subir girando, ó. Você vai subir girando pra um lado, dobrando o seu corpo na lateral. Depois você inverte, ó. Joga pro outro lado e gira pra lateral. Como se eu quisesse dobrar, me dobrar no meio, ó. Me dobrar aqui bem no meio, tá? Bem na região oblíqua. Então dá pra fazer prancha, dá pra fazer colchonete. E o padrão do movimento é o mesmo. É o mesmo exercício, só que feito em locais com intensidades diferentes. Agora uma coisa que é muito importante eu te falar. Muitas vezes as pessoas fazem oblíquo querendo ficar com essa marquinha aqui, ó. Essa marquinha mais lateral aqui. Tá vendo essa marquinha? Quer ficar com essa entradinha. Quer ficar com o oblíquo mais definido. E olha, isso aqui é só um exercício isolado pra você usar. Mas atrelado a isso, você vai precisar de duas coisas também. Você vai precisar treinar membro inferior com muita intensidade. Bastante agachamento pra ativar bracing, afundo, sumô, supino, puxada. Tem que trabalhar o corpo inteiro. O abdômen vai ser só um detalhe. Sem falar no papel da alimentação, que é óbvio. Eu acho que eu não preciso ficar aqui chovendo no molhado com você. Já imaginou se você tivesse uma estrutura onde você tivesse a base bem feita, que é o treinamento bem periodizado, montado. Mais a alimentação necessária pra você fazer déficit calórico, perder gordura. E mais essas técnicas específicas pra abdômen, quando você junta tudo isso, você tem resultados iguais a esses aqui, ó. Que eu tô mostrando pra você agora. São alunos que eu tenho dentro do meu aplicativo de treinos, o Personal Online, que já conseguiram tonificar, emagrecer e definir de 30 a 90 dias. Inclusive, eu quero te convidar pra conhecer um pouco mais o Personal Online. Eu vou deixar um link aqui na descrição do vídeo. Ou então, você pode acessar meu site também, que é treinokion.com.br. Acessa lá, que lá tem todas as informações de como funciona o programa, valores, formas de pagamento. E eu tenho certeza que eu posso te ajudar muito mais de perto, sendo o seu Personal Trainer Online. Clica aí pra você conhecer um pouco mais. Eu te vejo lá. E se esse vídeo te ajudou, curte, compartilha e comenta aqui. Você já usou alguma dessas duas variações? Você é meu aluno já ou não? Comenta aí que eu quero saber. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri